O resultado da expressão τ é um número inteiro n. Se p é igual a n mais 10, então p é um número compreendido entre... Então o primeiro problema que a gente tem aqui é descobrir qual é esse valor de n que é dado por essa expressão aí. Menos 3 ao quadrado, menos 1 sobre 2, dividido por menos 1 sobre 4. Então a gente tem que resolver, 3 ao quadrado é 9, só que esse menos não está dentro do quadrado. Se ele estivesse no quadrado, estaria assim, certo? Então esse menos vai continuar aí e eu vou fazer o seguinte. Menos, eu repito, 3 ao quadrado, 9. Menos 1 sobre 2, não vou mexer nele agora, e dividido por menos 1 quarto. O que eu vou fazer agora? Vou fazer essa divisão aqui. Divisão, como é que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então eu vou ficar com menos 9, menos com menos vai dar mais. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Então agora eu estou quase encontrando o valor de n. Só fazer o MMC aqui, né? Ficar aqui com o denominador 1. Então eu vou multiplicar essa fração toda aqui por 2. Vou ficar com menos 18 sobre 2. E essa última, como já está no que eu quero, só repito. Então agora eu posso somar ou subtrair. Menos 18 com 4 vai dar menos 14 sobre 2. Vai ser igual aí a menos 7. Então o n, eu já sei o valor, é menos 7. Agora o valor do P, que era n mais 10, é só eu substituir esse valor. Vai ser menos 7 mais 10. Ou seja, o P é igual a mais 3. Ou seja, está entre 0 e 5, letra C de Cláudio. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe aí com seus amigos. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus